Bom dia a todos. Obrigada por se conectar a essa primeira atividade quase de bem-vinda para a Luísa Cabal. Cabal, se conectando mais pessoas assim, vamos esperar uns minutinhos. Tinha mais de 230 pessoas inscritas nessa atividade, então esse número é uma pauta muito boa, importante. Estamos começando um novo momento de trabalho com esse Onucida, com nova direção, depois de muitos anos que tivemos articulação com o doutor César Nunes, com uma nova equipe de Onucida, muitas pessoas que estão em outros papéis. Me parece importante, ademais de ter a apresentação de Luísa, pedimos oficialmente que Luísa faça uma pequena apresentação da equipe. E sabemos todos que estamos ao tanto, com que companheiros, os oficiais de Onucida para a América Latina, o Caribe. Nesse caso, quero lembrar que sua apresentação para a América Latina vai ter outra para o Caribe. Assim, agradecer tanto a equipe de Luísa, a Alessandra aqui e as pessoas que possam se conectar para começar nessa sessão. Não sei, Alessandra, se vamos gravar para poder compartilhar com alguma colega que não possa se conectar. Vamos gravar, inclusive porque se tem algum comentário, perguntas, vamos falar que seria muito importante ficar registrado, porque sabemos que é uma hora, somente é pouco tempo. Então, uma forma que as questões que nossas colegas vão levar e não possam perder e a gente dá um segmento para poder gravar. Excelente. Se alguma pessoa pensa que por tempo fica sem dizer alguma coisa, é muito importante usar o bate-papo, porque também vamos estar fazendo um relatório com o bate-papo. Todas as mensagens são importantes, não esqueçam de colocar no bate-papo e a foto também. Muito obrigada, Luísa, bem-vinda. E eu passo a palavra à colega Alessandra. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas que estão conosco e que aceitaram essa invitação. É um gosto, tremendo estar com Luísa nessa sessão. Antes de apresentar a Luísa, penso que também é muito importante usar esse momento para agradecer a Alessandra Coral, que entre César Núñez e Luísa, tive o reto de nos conduzir nesse processo de transição que é muito importante. Também dá todas as bem-vindas às organizações da sociedade civil em nossa região. Decir a Luísa que chega um momento muito desafiador para o mundo, mas particularmente para a América Latina, e que pedimos muitas desculpas aos nossos colegas, porque realmente uma reunião de uma hora é muito pouco tempo, mas é a primeira de muitas que vocês vão ter a oportunidade de falar diretamente com Luísa. E, de mesma maneira, fazer um agradecimento extensivo ao equipe de Onosida na região, que trabalhou de maneira muito perto com a sociedade civil. Penso que é uma característica importante da nossa região, em todos os países onde estamos. Muito brevemente, dizer que é um gosto de ter outra vez a Luísa, porque vou ler... Luísa está trabalhando com Onosida em Ginebra desde 2015, ou seja, já faz um bom tempo, sete anos, e tem feito um trabalho muito importante, principalmente como chefe da Unidade de Direitos Humanos e Igualdade de Gênero, e, inclusive, em 2019 e 2020, foi diretora interina desse departamento, que tratava de igualdade de gêneros de direitos humanos e participação comunitária. Com isso, eu dou outra vez as bem-vindas e passo a palavra à Luísa. Bem-vinda, Luísa, à nossa região. Não estamos escutando. Luísa, tem o microfone fechado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Um agradecimento especial. E a Mariana por organizar esse webinário para poder aprender e escutar. É, para mim, um prazer estar de volta nessa região, mas estou ainda em Ginebra, e me sinto de coração com todos vocês, e não vejo a hora de estar no Panamá. Uma saltação especial a velhos amigos, na luta pela igualdade de direitos da saúde, e um prazer conhecer a muitas caras novas. Quero conhecer, e pessoalmente, a minha mensagem primordial, no que é a primeira chamada, como vocês veem, Alessandra, é que contem comigo. Contem comigo como uma aliada para trabalhar mão a mão com vocês, em estratégia, que vejam os compromissos que temos feito no ano passado, que seja estratégia adonucida, declaração política, realmente possa ser uma realidade. Vocês sabem, tanto como nós, vocês sabem quais são esses compromissos políticos que tiveram ano passado entre eles, renovar um compromisso com uma resposta verdadeiramente multissetorial, como a liderança das comunidades e sociedade civil. O acesso equitativo, a prevenção combinada com a população-chave e as populações prioritárias com a liderança de vocês. Trabalho ao redor de liberar barreiras e promover a reforma legal e política que todas vocês têm promovido por tantos anos. Me comprometo também a que nós reforçamos o compromisso político, técnico, financeiro e nacional. Também o fortalecimento do apoio dos processos de render contas e informações estratégicas centralizadas em determinar os dados que nos permitam fazer uma melhor incidência política. E também, entre outros, apoiar as respostas nacionais baseadas nos direitos humanos e a igualdade de gênero. Esses são alguns dos eixos, como vocês conhecem, foram chave na declaração política. O que podem esperar de mim para abrir essa conversação? Pode esperar uma grande tenacidade e compromisso de não abandonar essas causas comuns e fazer a abogacia de uma forma persistente, mas também buscar maneiras estratégicas de mão a mão para posicionar os temas. Para quem não me conhece, não somente eu levo sete anos em Onocida trabalhando direitos humanos e igualdade de gênero, também o apoio à liderança comunitária. mas eu também trabalhei por 16 anos na sociedade civil, na luta com o direito à saúde sexual reprodutivo, à não discriminação a pessoas afetadas ou vivendo com HIV. Eu sei que essas lutas são de longo prazo e também sei que as nossas lutas, porque as pessoas estão morrendo e tem mudanças urgentes que a gente precisa. Entendo que esse processo imediato não comprometo a trabalhar com vocês, mas também sei que existem lutas que levam mais tempo, que podem contar comigo para não abandonar essas lutas e persistir com vocês nesse trabalho. Antes de apresentar a minha equipe e contar um pouco da restituição de ONU-SIDA e o que é novo em ONU-SIDA ou o que estamos, me permita, levo, como contava para vocês, só um mês nessa posição de diretora regional, então estou em um processo de aprendizagem e de escutar quais são as suas prioridades, preocupações, quais são as suas visões para articular mais três reflexões iniciais. A primeira, uma, que ONU-SIDA nesse contexto 2030 está cada vez mais num espaço de incidência política. Somos o secretariado de um programa conjunto e a incidência política é o centro. e, portanto, a articulação para mim dos nossos mensagens conjuntos, uma narrativa conjunta que daqui a 20, 30 é muito essencial. Espero que a declaração política, a nossa estratégia articulam uma visão muito sólida. Mas qual é a minha preocupação? Minha preocupação é num contexto complicado, como diz a Alessandra, cambiante, incerto e em meio de uma pandemia. Temos que pensar estrategicamente como vamos a posicionar-nos nas metas de 20 e 30. Estas narrativas dentro de prioridades que cambiam e para isso necessitamos mais que nunca um trabalho colaborativo em equipe e conjunto. Essa é uma das minhas prioridades. Qual vai ser nossa narrativa conjunta entre esses tomadores de decisões, frente àqueles que estão desdibujando a luta por o acesso a saúde e o VIH como uma política prioritaria? dentro de estes, quais têm que ser alguns de meus eses de compromisso para articular esta voz conjunta? O liderazgo das comunidades, a proteção dos direitos humanos, a igualdade de gênero, das reformas legais, regulatórias que ainda sigam sendo obstáculos, o estigma e a discriminação, o financiamento sustentável desde as respostas nacionais. Estes são alguns eses que temos que articular dentro de uma narrativa que permita também aos governos e aos tomadores de decisões ver que estamos na última milla, que estamos na última milla, a milla mais difícil de recorrer, mas temos que invitar a que os diferentes tomadores de decisões sean parte desta última fase do trayecto, e esta construção conjunta desta narrativa é minha convidência. A segunda reflexão é como podemos conjuntamente revitalizar o papel catalizador de Onucida. nós somos uma agência, não temos os fundos e o poder de uma agência que tem grandes recursos e que estão à frente de muitas das problemáticas que vocês vivem no dia a dia dos migrantes, OEM, OACNUR, Unicef, mas temos uma voz poderosa e temos uma plataforma das Nações Unidas, então, como melhor utilizamos esse poder catalisador da Onucida de catalisar processos, de juntar conhecimentos, de juntar diferentes atores. Esse é meu convite. O que quer dizer para nós, Onucida, nesses oito anos que ficam a 20 e 30 como catalisador de processos? e o terceiro é claro a centralidade e o apoio das comunidades. Vocês têm estado na liderança, têm tratado de calar a vocês a desafio muito importante em a participação da sociedade civil e Onucida tem que liderar o processo das plataformas que participam no SID e os governos para continuar a liderança das suas vozes e dos seus saberes. Me interessa muito, desde a sua perspectiva, quais são as melhores maneiras como podemos continuar ampliando essas plataformas e essas lideranças. Como falei, esse é, levo um mês nessa posição e estou nessa trajetória de aprendizagem. Tem grandes desafios para a Onucida, grandes desafios que no ano passado sofremos uma redução de um doante, um processo de reestruturação no ano passado, mas também temos aprendido e temos reestruturado a equipe regional para, de acordo a esses desafios, colocar o nosso melhor apoio, continuar com a nossa melhor voz e ver de que maneira podemos continuar articulando e facilitando esses processos de incidência política. É por isso que agora eu gostaria de apresentar rostos que vocês já conhecem. Nós estamos num processo de rearticulação onde vai ter líderes temáticos e equipe em pontos focais no nosso escritório regional que vocês já conhecem e aproveito para agradecer a Alejandra que tem uma liderança muito importante e vou pedir aos meus colegas da oficina e do escritório regional que se apresentem e logo temos consolidado com equipes multipaíses se vocês não temos presença em todos os países do escritório do escritório que temos já temos há vários anos uma oficina multipaís na Argentina que temos uma oficina multipaís no Perú e uma oficina no Brasil e espero que aqueles que me estão acompanhando de nossos líderes em cada oficina já seja nacional ou multipaís possam apresentar e também comentar quais são os países que estão cubriendo então vou que vocês já conheçam algumas de meus colegas é importante dado que podem ter conectado pessoas que não estão familiarizadas com todo o equipe para que conheçam com a Alejandra podem seguir os outros dos do equipe do país adelante Alejandra Muito obrigada Luisa e se quiser para apoiar pois cada um vai nombrando ao outro e assim é mais fácil para que para que não se nos quede ninguém bom um prazer estar aqui Alejandra Corão vou em esta nova reestruturação de ONU SIDA ser a asesora regional para ciências serviços e sistemas de saúde para América Latina e o Caribe e chamo a Guillermo Márquez Buenos dias a todos mil gracias Alexandra Mariana por organizar este evento eu sou Guillermo Márquez estive na oficina regional de ONU SIDA sou asesor para apoio com redacto em direitos humanos e enero me chamo a Javier Arellano que está aqui conosco Olá que tal muito bom dia a todos e todas um gusto ver tantos caras conhecidas de hace tempo me alegra muchísimo verlos e ver elas novamente meu nome sou oficial de juventude para o escritório da ONU SIDA regional e lidero a temática juventude da América Latina mas ademais de comprar os espanhenses como fundo mundial particularmente representar a Panamá a ONU SIDA em Panamá é um prazer e nomino a minha equipe Luiz Tapia bom dia Luiz está aqui bom dia bom dia Luiz Renato Tapia é o nosso assessor técnico para informação estratégica com Merian Cedai que é assessora de cobre em tudo que é a área de informação estratégica de ONU SIDA então agora não temos ninguém mais do escritório de ONU SIDA falta oficial de comunicações que não está nessa chamada e oficial de que está por ser selecionada de resposta humanitária agora vamos aos países que estão colocando aí a sua carinha bom dia um prazer cumprimentar vocês bom dia bom dia que este de largo tempo sim é um prazer estar com todos vocês verlos aqui conectados é uma nova etapa que estamos iniciando com um novo liderazgo na região uma mulher feminista com muchísima força com uma abordagem de direitos humanos abordagem de direitos humanos e gênero sem dúvida é uma mudança que não me permite ter novas abordagens e todos contentes claro que Alejandra já tinha estava marcando o terreno e agora vemos a Luiz Alberto no meu caso como diretora da região para o país andinos e corresponder ao Peru baseados Bolívia Equador e Colômbia assim que um cumprimento saudações para todos muito obrigado você tem que escolher alguém André me parece ver que estava Celina de Salvador oi André bom dia estou em Salvador na oficina no escritório de Salvador no tema de direitos humanos que ainda seguimos impulsando para conseguir alcançar metas especialmente Cláudia Velasquez e também Alberto estão presentes continue por favor estou aqui para vocês estamos escutando estão aqui para vocês que possa servir estou a ordem e quero seguir trabalhando para coordenar bom dia a todos Cláudia está por aqui Cláudia está por aqui Cláudia bom dia boa tarde eu sou Cláudia Velasquez sou a diretora da ONUCIDA no Brasil é um prazer ver muitas caras muitos aliados que já temos aqui seguimos no trabalho desde que cheguei no Brasil há dois anos e um ano e meio e também compartilhando que muita felicidade de ter um novo liderazgo para realmente continuar com esta luta no que é direitos humanos realmente no áreas de gênero nas desigualdades que temos aqui muito fortes na região e que continuamos aqui luchando no Brasil e realmente é um prazer estar com todos vocês esperamos verlos muito pronto de novo e continuar com nossas agendas compartilhas obrigado a todos Alberto está Alberto no está Regina de Venezuela hola buenos dias saludo Regina López de país de Venezuela directora de país encantada de estar con todos y todas ustedes muy feliz de comenzar esta nueva etapa bajo el liderazgo de Luisa e do novo equipo que já conhecemos da oficina regional e bueno disposto a assumir os retos que como todos vocês sabem temos dentro de Venezuela e também que exportamos desde Venezuela muitas gracias Héctor em Guatemala gracias Guillermo gracias Luisa muito bom dia a todas as pessoas colegas que nos acompanham bom simplesmente já apresentar entre vocês Héctor Susila director de Onusida na oficina de Guatemala e bueno próximamente esta oficina também estará dando apoio a outros países da região centroamericana como Honduras e Nicaragua muito gusto estar com vocês e bueno gratificar o apoio da oficina de Onusida de Onusida de Onusida de Onusida para os colegas de sociedade civil, cambio. E, bom, falta a República Dominicana, onde temos a nossa querida Bethânia Betances, que não a vejo conectada neste momento, mas que apoia e apoiaria a República Dominicana, e com isso acho que cubrimos o área da América Latina. De volta a ti, Luisa. Muito obrigado, e muito obrigado, colegas, por apresentar-se. Vejo que se uniu Alberto Estela, o vejo aí conectado. Alberto, querendo? Alberto. Olá, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês, e a todos, eu conheço, é um prazer enorme, bem-vindo à região, ofereço sangue fresco, e muita vontade de trabalhar com a área, segue sendo, desde que Alejandra assumiu como diretora interina, um prazer enorme seguir apoiando a regional, desde a Argentina, o escritório multipaís, um abraço muito grande. Muito obrigado, Alberto. E antes de passar a palavra, novamente, a Alessandra, e contar que Guilhermo vai colocar no bate-papo a lista de contatos como ponto de entrada para vocês, para esses diálogos nos escritórios multipaís. Então, vamos ter esses correios eletrônicos, essas direções. Passo, novamente, a Alessandra. Aqui, Mariana. Eu, Mariana, Mariana. Pensamos que é muito importante esse segmento de apresentar a toda a equipe, que, como estamos falando, que é sangue velha, sangue nova, justamente muitas colegas que se conectam, conhecem as equipes, ou como tem que articular nos países, me parece, conhecer nome, e vamos entrar no pequeno segmento que tem que ver com prioridades dinâmicas, desafios e oportunidades para poder construir ONU-SIDA, que, tanto nas redes sociais, sociedade civil, com as pessoas que trabalham ONU-SIDA. Vou dar a palavra ao nosso colega da Regional Centro-Americana, com pessoas com HIV. Bom dia a todos. Espero que me escutem. Sou Ramírez. Otoniel Ramírez, da região Parte da População-Chave. Vou tirar a câmera para que não tenha problemas com sinal da internet. Não estamos escutando. Muito obrigado. Vou tirar a câmera por questões de sinal. Dizia que é muito importante cumprimentar a equipe e a Luísa e também focar que estão, nesse momento, a vanguarda de ONU-SIDA. Sabemos que tem muitos desafios na região e eu gostaria de guardar em um lugar que, não de impossível, uma das questões que eu quero fazer uma ênfase, é ONU-SIDA, não é uma agência, mas é um mandado nosso, é proteger os recursos para que a sociedade participe em uma guerra ampla em diferentes espaços por tomadores de decisões. Eu acho que é muito importante retomar. Claro que também lembro que no fórum de 2019 fazia muita ênfase em estar e empoderar as pessoas, garantir igualdade em diferentes espaços. E isso eu comento porque, somado a isso, tem uma confiança, tem um desprezo da sociedade e a sociedade civil tem um papel muito importante, tem que dizer também, atualmente, tem uma mudança muito considerada de governo e tem que ter essa aproximação e oportunidade da região possa ter essas mudanças que vai impactar muito na resposta do HIV. E também nas tomas de decisão é importante mencionar como a pandemia tem impactado nas respostas do HIV e como vocês têm conhecimento por primeira vez, historicamente, o Fundo Mundial tem feito referência que tem empoderado a resposta do HIV mundialmente. Eu acho que a sociedade civil bem organizada deve de tomar o poder em situações dos direitos humanos de pessoas com HIV. Porém, essa situação que existe de cultura de denúncia para ter uma resposta da HIV e também a resposta para a ONU-SIDA. Quero fazer reverência ao tema que é um desafio para o governo da região e sabemos que a ONU-SIDA é uma agência que proporciona dados a nível mundial, mas isso é um desafio justamente dos nossos países ter reserva desses dados. Em El Salvador, o nosso Estado em algum momento fez conhecer que tem reserva de dados, quer dizer que a sociedade civil não vai ter provavelmente acesso a esses dados abertos, porém, eu acho que o tempo é curto nessa situação e eu acho que como a nova equipe que se tem renomeado ou que tem sido renovada a equipe de Luísa, temos sociedade civil e com participação ampla da sociedade civil e não somente com a participação dos Estados, é uma demanda que a sociedade civil tem historicamente porque muitas vezes se trabalha com o governo, mas se deixa a um lado sociedade civil. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Otto, Niel, essa intervenção que temos dois minutos, convido agora a coordenadora de jovens com HIV América Latina, Horácio, por favor, te concedo a palavra. Olá a todos, muito obrigado pelo espaço e celebro muito a oportunidade de conhecer as novas pessoas que vão estar participando com a equipe da Unucida Luísa também da Rede de Jovens, uma cálida, bem-vinda, temos a expectativa com o trabalho da nova equipe possamos continuar com o excelente trabalho que consideramos que faz a Unucida e a minha colega jovens, companhia e desenho de programas que dá resposta à pandemia desde uma perspectiva para jovens, que é uma perspectiva complexa, porque tem alguns desafios que tem que ver com o egocentrismo que existe na nossa agenda, a localização que gera, se subestima aos jovens que coloquem atividades, que não convide aos desenhos dessas atividades ou aceite produtos que não são, que aceite como uma baixa qualidade que os jovens possam facilitar convido a Unucida que sustente esse desafio e acompanhar o nosso desenvolvimento para ser essa agenda e essas gerações de ativistas que no dia de amanhã vamos sustentar a agenda da juventude, a agenda de HIV e vamos estar à frente do que chamamos de inovação, sustentabilidade e a agenda deve incluir a juventude, deve incluir como já falei anteriormente de uma forma equitativa nossa participação tem que ser considerada tão relevante como a participação dos outros organizadores que estão mais tempos na agenda e já estão trabalhando nessa agenda e o Unucida é igual sempre sabemos que tem feito um excelente trabalho e também estamos dispostos a seguir apostando e redobrar os esforços para culturar mais a agenda da Unucida muito obrigada Horácio agora eu confido a Marcela secretária regional Marcela por favor bom dia a todos Luísa em primeiro lugar agradecer a saudação do nosso encontro regional obrigada por estar aqui sempre sei que você sempre está nos conhecemos mais ou menos rápido a comunidade trans precisa trabalhar o tema dos direitos humanos o direito da identidade e gerar uma agenda na região onde fale sobre a violência de gênero onde temos que estar incluída todas as mulheres e toda a diversidade de mulheres onde não está a lei de identidade de gênero e as mulheres trans seguimos estando a estar fora da agenda de direitos humanos e violência também dizer que nossa preocupação são os países de renda alta onde quedam afuera um monte de financiamento e onde as pessoas trans e as populações claves vulneráveis e vulneráveis vivimos bajo a renda baixa 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 não é que estamos a par da renda que tem o país ou como se identificam esses países na região necessitamos reforçar a agenda o VIH vem da mão da pobreza e da exclusão social e agora tem que incluir o que nos deixou o COVID assim que muitas graças e seguimos trabalhando por mais igualdade e direitos humanos na região muitas graças graças Marcela Amira Argoiza desde a Plataforma de as Américas de Coalición Plus Red de Organizaciones de Sociedade Civil de la Respuesta Comunitaria ao VIH está por aí Sí e les saludo vou apagar também a câmera porque estou com a conexão malíssima me uno a as felicitaciones e a 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 um saludo. A Coalhão Plus é uma rede de organizações comunitárias que, a nível global, justamente estamos trabalhando na articulação de esforços. Em América Latina, e muito contenta, vejo aqui a colegas de Red Somos, de Fundação Huespe, de IDH, estamos em América Latina, na plataforma das Américas, em América do Sul, em América Central, em América do Norte e no Caribe, incluindo o Caribe francês. Nossa sede está em Quimirina, e talvez o chamado principal é como podemos sinergizar, como podemos construir e levar uma acção coletiva no âmbito nacional, no âmbito regional, e também todos os aspectos transfronterizos. A problemática da movilidade humana, os temas de violência de gênero que já se han centrado, são fundamentais. Numa região, como todos conhecemos, é a mais iniquitativa do planeta, lamentablemente, as desigualdades e o contexto da pandemia de Covid que han agudizado, sobre todo as condições desafiantes de vida para as populações e que nossos estados han dado respostas homogêneas, excluyentes, que, pois, nos demandam a que unamos o ombro todos como militantes políticos para abogar por o pleno e o concreto e efectivo direito a a saúde e os direitos humanos em geral. Como Coalición Plus, nós queremos colocar as ordens para o trabalho de asocio, em processos de investigación comunitária, todo o que é cooperación horizontal sur-sur, os temas de abogacía, como les decíamos, somos militantes por uma transformação social e hemos logrado desenvolver redes de serviços de saúde sexual especializados em populações clave que incluem, entre outras, medidas de alto impacto para a prevenção e atenção do VIH, como a PrEP, a prova comunitária, o tratamento mais pronto, etc. A menos que tenhamos essa cooperação e também o reconhecimento da participação dos vetores comunitários como pares, mas como um eixo fundamento para a ação sobre esse marco, simplesmente cumprimentar e parabenizar essa equipe, essa nova equipe e também apoiar os processos de avanço. Muito obrigada. Muito obrigada. Convido a companheira da Secretaria Frente à Sexualidade e aos Direitos Humanos, bem-vinda. Olá, muito obrigado. Luísa, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade que essa ONU-SIDA é muito importante, porque a sua chegada, Luísa, eu acho que refresca a América Latina, sobretudo que eu tomo a palavra, como tem falado, que temos que fazer o mais integral, o mais multissetorial possível, que é uma parte muito importante, sobretudo pensando em como, em dois temas. Primeiro, que tem que ver que nós passamos, mas temos que descrever as intersexualidades das pessoas, que mostram as vulnerabilidades, e, portanto, o maior número de direitos. Porém, a gente fica só na descrição, agora precisamos passar a uma intersexualidade mais colaborativa entre os setores. que é indígena e vive com uma discapacidade. Bom, agora, todas essas populações, como ponerlas a dialogar na região, Luísa? Creo que esse é um reto enorme para que depois não ocorra o que aconteceu nos últimos 20 anos, a pelea dos pasteles e esses pressupostos e essas coisas. Como ter uma estratégia de intersexualidade colaborativa verdadeiramente. E, em termos práticos, como se traduzem essas declarações em termos práticos e que a gente, lá no rincão de um povo de Perú, lá no rincão de um povo de Oaxaca, em México, realmente lhe chegue o acesso temprano ao tratamento, às provas rápidas, à informação com pertinência cultural. E, na, nesse âmbito, acho que há sectores como as comunidades indígenas que ainda não são abordadas. Com o César trabalhamos muito, fizemos um diagnóstico, igual como as populações de pessoas trans ou pessoas privadas de liberdade. Então, agora é importante pensar em essa interseccionalidade colaborativa, Luz. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Maranta. Compañera Helena Reinhaga, secretária regional da Rede Transsex. Bom dia, bom dia, Luisa, como está? Bom, eu lhe cuento a todas e a todos que estou re feliz. Se nos tivesse, e as tivesse, se tivesse, se tivesse em vivo e em directo, estaria besándolas e abrazándolas, porque há tanto tempo que não nos vemos, mas, bom, por sorte, a Câmara nos permite ver a tantas companheiras e companheiros, e que hoje parecia que o Nucida vai ser mulher. E isso me gusta muito, perdão, mas me gusta muito, porque já a Alejandra fez a punta e fez um trabalho maravilhoso, não somente com nosotras da Rede Transsex, mas com todas, nos incluiu a todas e a todos, que é isso que queríamos, não é certo? Começamos a ter o Nucida que nos merecemos, quero ser sincera nisso, começamos a ter o Nucida, mas também temos trabalhado tanto com a Alejandra, com a minha querida amiga Bocardí, e a Guillermo, muito no tema da aliança, porque também sou coordenadora regional da aliança contra todo estima e discriminação, que vamos a passo bastante agigantado por o que eu sei de outro continente, América Latina vai caminhando muito rápido, assim que agradecerle a todos eles por o grande trabalho que venimos fazendo. A vos, darte a bem-vinda a tua querida América Latina, porque nos pertenece todos de América Latina, assim que como mulher feminista quero dizer que essa é a alegria que tenho, não? que estés aqui, que estés na região, e depois quero acompanhar todos os discursos de nossos companheiros que antecedieron, mas fundamentalmente quero aderirme a o que diz Amaranta e dizer algo. Más allá de que a retrasé que a retrasé não é que está com a outra coalizão das redes, companheiras e companheiros, para fazer a diferença temos que estar todas e todos, me entende? não pode dizer, se vem ela, eu me vou, porque nós, que nos destinos organizações, que trabalhamos por os direitos humanos de todas as pessoas, não podemos permitir o lujo de echar a nadie, de expulsar a nadie, de discriminar absolutamente a nadie, esta região nos necessita a todas e a todos, isso vai ser a diferença realmente, para que nossos governos tiemplen, quando nos vean juntos, aprendamos de o que fazem os partidos, me entende? Más allá do azul, do verde, a hora de joder ao povo, se juntan, aprendamos de isso, juntemos, para favorecer a todas as que nosotras decidimos representar, assim que bem-vinda minha amiga. Muito obrigado, Helena, agora chamo a companheira Eugenia López Uribe, directora regional de YPPF, Eugenia. Muito obrigado, Mariana, e eu também me uno a a alegria de Helena e ao chamado que se ha feito antes que eu estivesse, a a felicitação, Luisa, por esta nominação, estamos muito entusiasmadas, e a Alejandra também, muitas gracias por o período de transição que lideraste, já se han dito muitas coisas muito importantes, como trabalhar melhor juntos, como ter o enfoque interseccional, o enfoque feminista, e, pois, a mim me toca falar sobre a vinculação entre os direitos sexuales e reproductivos e o VIH que se ha quedado muito atrás em nossa região, só dois países têm reportado no informe de ONU-SIDA a necessidade insatisfeita em mulheres com VIH, acho que faz muita falta trabalhar juntas e, eu acho que, também, nós, nós, na região, com a membresia, com as organizações e a experiência, podemos apoiar a pensarlo em esta revitalização do poder catalizador de ONU-SIDA, temos muito boa experiência e nos gostaria muito sumar-nos e estamos na ordem como YPPF. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Eugenia. Bueno, quero mencionar que somos mais de 165 pessoas conectadas de todos os países da região, de todas as agendas, mulheres com VIH, jovens, pessoas LGBTIQ, trabalhadoras sexuales, migrantes, e que, nada, super importante, eu acho que nos está dando uma grande pauta de como vamos a dar um refresh a nossas articulações políticas e nosso trabalho na região. E muito obrigada a todos por estar conectadas da ONU-SIDA, Alessandra, muito obrigada. Muito obrigada, Mariana, e muito obrigada a todas que falaram. Pedimos desculpa que estão com o monitor, que não tem tempo realmente para essa primeira sessão com Luísa, e quero, como dizer, a Alessandra, que contar com essa tenacidade que vai ser na região, e esse olhar feminista para fazer uma definição entre esse balanço que é uma agenda, que são essas questões imediatas, que são momentos de tantas tragédias e desafios, que é importante lembrar que a nossa capacidade de reaccionar vai depender muitas vezes da vida das pessoas, porque esse é um ponto que é chave, que também propõe, penso que também ao mesmo tempo é muito importante ter as organizações dispostas e respostas comunitárias no centro, e é um compromisso seu que a nós realmente faz muito contente com essa agenda que o Nucida construiu nesses tempos, porque as respostas comunitárias no centro desses processos que você mencionou, por exemplo, para a construção dessa narrativa conjunta, para visibilizar, esse é um ponto muito importante para nós na região, de parte, ter uma conversação, um diálogo no ano passado e que inclusive se comprometeu com reuniões mais aproximadas conosco e essas regiões nunca passaram, mas é muito importante a sua liderança para visibilizar tanto todas as conquistas como as capacidades que a nossa região e as nossas organizações têm, particularmente nesse, digamos, compromisso que propõe muito claramente de criar uma nova narrativa para reposicionar na região em relação às metas da Agenda 2030. Então, é muito interessante e muitos compromissos que você assina. Eu acho que existem muitas questões a dar respostas e que os nossos colegas e companheiros que aqui estão vão estar em contato direto com vocês. E com isso, eu passo a palavra à Luísa para que façam os seus comentários e depois, que depois da Luísa, lembro que vocês podem ter, vamos ter um vídeo curto de seis minutos e apresentar com algumas questões de trabalho da Unocida que tem feito na região. Então, muito obrigado. Amari, é um prazer estar aqui nessa articulação que está aqui com nós também, representando todos nossos equipos que ajudaram a armar essa conferência, graças a todos os tradutores, a tradutora, e com isso passo a Luísa para as palavras finales. E querem, depois de Luísa falar, por favor, querem para fazermos uma foto, ok? com a câmera aberta e antes de olhar a Luísa, fazemos a foto. Muito obrigado. Bom, muito obrigada de todo o coração por essa acolha. Essa acolha de todos me enxeram de energia para trabalhar juntos nessa luta. Há muitas reflexões, como disse Mariana e Alessandra, este é só o começo de muitos diálogos. E as escutas, les he escutado, e vamos a tomar nota também de todos os comentários no chat. Há algo que quisiera repetir. No bate-papo, quero comentar de você falou, Helena, onde vocês precisam a todos. Eu acredito que não podemos deixar ninguém para trás. alguém nessa posição e alguém que fique atrás. A gente fica, ficamos todas para trás. Por isso, o meu compromisso, está emocionada, é frente que a nossa resposta não fique ninguém para trás. nem as mulheres, nem as mulheres, ninguém na população, ninguém, nem os que estão, nem as pessoas que têm... que realmente trabalhar todos juntos, juntos, Ese é o meu chamado e esse é o meu compromisso. que o meu compromisso. que o meu compromisso que nossas agendas e eu, trabalhando com os equipos do país, podamos insertar nossas agendas de igualdade e de justiça social e de acesso aos serviços nos países onde estão chegando os recursos. Também, por suposto, tem que haver estratégias de mobilização de recursos com nossa voz desde Unusida, em Ginebra, frente aos donantes. Isso também. Mas eu acho que a inserção nas agendas de desenvolvimento de nossas agendas vai ser mais clave. Eu tomo nota dos pontos que mencionam no chat com respeito às problemáticas específicas e que devemos dar resposta e por isso vou ter muitas chamadas ao longo dos meses com grupos específicos para que veamos como as agendas de grupos indígenas, de grupos afro, devemos meterlas nas agendas mais grandes que se estén desenvolvendo. Temos que... E vocês são também que nos podem ajudar com esses mapeos para dizer-nos o que está acontecendo nas comunidades e nos países e nas prioridades diálogos. Então, eu agradeço a acogida. Contem comigo para trabalhar como eu disse, mano a mano, ombro a ombro. E eu agradeço a todo o equipo tanto das organizações, de gestos, de ICW, que ajudaram com a logística, com a técnica, com a tradução para fazer esta chamada possível e a Guilhermo e a minha equipe também por facilitar que todos participássemos dessa maneira. Muito obrigada. Espero quedar em contato e os que podem quédense para ver o vídeo do trabalho que se realizou com as comunidades. Muito obrigada. Obrigada, Luisa, aqui, e bem-vinda. Então, vou pedir a todos que abram suas câmeras para que tomemos uma foto. Julia, avísanos quando a foto está lista e depois vamos para o vídeo. 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 Estou com o meu portuñol. Perfecto, Valessa. Um momentito. Betania, me estou dando conta que apareces como Miguel Camaño. Por isso que não te encontrabas. Betania é a nossa diretora do país da República Dominicana. Tive um problema para entrar e Miguel me ajudou e me deu o link. Estou aqui. Obrigada. Obrigada, Betania. Perfecto. A primeira. Depois da a dica da lorrecita. Obrigada, chicas, por o enlace. Segunda. Um momento. Ahorita. Pois acabou a máscara. E se lo podemos modo modo como é que se chama ese no se pode poner teatro teatro, pero não se pode poder ser mais uma. Lista, Julia? Somos muitos. Um minuto. Mais uma. não escrevem no chat que está com cara 7 fotos então agora podemos olhar o vídeo e muito obrigado a todos e todas se querem bem cuidem-se bem-vindo, 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 bem-v Bem-vindo a Luisa, um saludo desde Bolívia. Desde Perú, bem-vindo a senhora Luisa. Desde México, bem-vindo a Luisa. Saludos a Luisa desde Perú. García Acero, de Carmen de la Lua, coordenador, direcção de BH. Muito obrigado por sua invitação na reunião. Bem-vindo a Luisa. Saludos a Luisa da Costa Rica. Bem-vindo a Luisa, estamos em Perú, somos de Céfiro, uma associação também de sociedade civil, parte do Movimento por a Saúde dos Pueblos. Obrigada. Bem-vindo a Luisa, eu sou a Rosana Bertoneche, da Comunidade de Mujeres Vivendo com BH, de Lima, Perú. Bem-vindo a Luisa, Maria Cáceres, da Comunidade Positiva do Perú. Bem-vindo a Luisa, Edwin Hidalgo, te saluda desde Quito, Ecuador, de Fundación Matices, Personas Vivendo com BH. Um abraço à distância para todos. Saludos, Luisa, desde Nicaragua, desde a Plataforma de Mujeres Trabajadoras Sexuales. La PERSI. Bem-vindo. Bem-vindo a Luisa, meu nome é Jamil, representante das Mujeres Transmigrantes no Perú. Bem-vindo. Bem-vindo a Luisa, de la red Plaper Perú, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transmigrantes. Bem-vindo a Luisa, desde Perú, como decimos Costa Rica, de Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Gracias. Bien-vindo a Luisa, de parte de Mercedes Satoxa, vicepresidenta de la Asociación Céfiro. Bien-vindo a Luisa, retrasez Perú. Saludos. Bien-vindo a Luisa, María Luz, residente de ICBW Perú. Bien-vindo a Luisa, de ICW México. Reporting in progress. Bien-vindo a Luisa, te salúdes desde El Salvador, de la red Plaper, de El Salvador, y después en el quinto. ¿Podemos empezar el video? Julia. Ahora. Bien-vindo a Luisa, Plaper, desde Panamá. Estamos en el momento más duro del COVID y necesitábamos proteger a las compañeras, enseñarles de qué manera cuidarse, porque el trabajo sexual no cesó y por lo tanto quedarnos en casa no nos servía. La crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 cobraba miles de vidas todos los días, afectando a los sistemas de salud, minimizando los medios de subsistencia e impactando las economías de los países y las personas. Todos comenzamos a darnos cuenta de que estaba afectando desproporcionadamente a los miembros de las comunidades más vulnerables, como las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y otras poblaciones, incluidas los jóvenes, las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes, los migrantes y los refugiados. En abril del 2020, ONU-CIDA descubrió que 8 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe carecían de acceso, información o asesoría sobre la atención a las personas que viven con el VIH en el contexto de la COVID-19. La mayor cantidad de la nación LGBTI que convive con el VIH tenía grandes incertidumbres alrededor de lo que implica convivir con el VIH y la COVID-19. Es una población muy vulnerable donde no llega la información adecuada. En la comunidad falta hablar en nuestro idioma, en nuestro contexto de estas problemáticas y de cómo prevenir el VIH. Se han visibilizado aún más las brechas sociales existentes hacia las poblaciones clave. De la alimentación para las mujeres y sobre todo los productos de limpieza, que acá en Uruguay son súper caros realmente, inaccesibles para las mujeres socioeconómicamente vulnerables. Más del 70% de los que respondieron a las encuestas en línea de ONU-SIDA en abril del 2020, incluidos por supuesto los migrantes, tenían tratamiento antirretroviral solo para dos meses, mientras que casi todos los servicios de VIH estaban cerrados debido a las restricciones de la pandemia. Un problema fuerte en el acceso a los servicios y a los medicamentos de las personas que viven con VIH en una zona de nuestro territorio. La pandemia del COVID limitó el acceso a la prevención y los tratamientos de las poblaciones clave en Chile. Se ha visibilizado maltrato, discriminación y falta de acceso a servicios de salud y a justicia entre las personas de la población de la diversidad sexual, personas que viven con VIH y personas que ejercen trabajo sexual. Sobre la base de nuestra experiencia en la respuesta al SIDA, sabíamos que las intervenciones lideradas y dirigidas por la comunidad serían clave para responder eficazmente a los desafíos de salud y las crisis humanitarias. La primera fase de la iniciativa se puso en marcha en julio del 2020. Establecimos un comité de selección en el que participaron nuestros copatrocinadores, incluyendo UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNESCO y OPS. Además de su participación en el comité de selección, UNFPA, UNICEF, PMA y PNUD contribuyeron con 50.000 dólares que se sumaron a los fondos de UNUSIDA. Esto permitió a la iniciativa financiar los 31 proyectos de la primera fase, de las más de 100 propuestas que cumplían con los criterios mínimos de selección. Estos microproyectos tenían cada uno un presupuesto de 5.000 dólares que se implementaron desde septiembre del 2020 hasta abril del 2021. Dado los positivos resultados de la fase 1 y las continuas necesidades de las comunidades debido a la pandemia de COVID-19, ONUSIDA movilizó fondos adicionales de 150.000 dólares que permitieron ofrecer esos fondos catalíticos a 30 organizaciones comunitarias más, en lo que se convirtió en la fase 2 de la iniciativa. En total, se ejecutaron 61 proyectos dirigidos por las comunidades en 19 países de la región. Entonces, eso, queridos amigas, amigos, muchas gracias. Espero que tengamos muchas otras oportunidades como esa y que nos quede ese llamado que nos... Y con eso, encerramos esa sesión. Muchas gracias por la alianza con ICW Latina. Gracias, compas. Un beso y cuídense. Gracias, Luisa. Gracias a todos los equipos conocidos de Latinoamérica. Estamos muy juntas. Muchas gracias a todos. Cuídense todos y todas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Carmen de la Legua. Gracias desde Argentina, de Amar, de Argentina. Muchas gracias. Todas las compañeras. Gracias, de Lima. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a todas. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Alessandra. Chao, chao. Andrea, chao. Chao, Elena. Querido, Edi.